Música Quem dirige carro de passeio sabe o quanto pode ser perigoso ultrapassar caminhões de carga, principalmente em vias urbanas. Mas esse é um problema próximo de ser amenizado, com o Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanãú. Batizado de Translog, o projeto vem sendo pensado desde 2014. De lá para cá, várias reuniões aconteceram, principalmente junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. E agora o programa começa a sair do papel. Mas antes disso, a Prefeitura irá realizar quatro consultas públicas. A primeira aconteceu aqui, no SESI da Pajussara. Na apresentação do Translog, foram debatidos os impactos ambientais e sociais, além da viabilidade do projeto. Uma ideia macro de reordenamento do trânsito e do fluxo de carga na nossa cidade. Nós temos a ampliação de diversos corredores internos de nossa cidade, para que nós possamos aproveitar melhor os corredores externos, que são as CES, anel viário, que cortam a nossa cidade. Então, o nosso desafio é integrar esses grandes corredores, aproveitá-los melhor, reordenando o fluxo de carga, com a integração de modais de transporte. O que é isso? Integrar, dentro desses grandes corredores, ciclovias, integradas às estações metroviárias, que nós temos a linha de metrô que corta a nossa cidade. Então, é um desafio de mobilidade urbana, sem esquecer a característica social e ambiental das intervenções. O investimento será orçado em cerca de 32 milhões de dólares, algo em torno de 100 milhões de reais, e tem um cronograma de cinco anos para a conclusão, após o início das obras. Um programa dessa magnitude, com a grife do banco, mostra que o município está equilibrado economicamente, que institucionalmente está fortalecido, e torna o município conhecido a nível internacional. E muitas empresas, até na área privada, começam a captar investidores, a prospectar investidores para a nossa cidade, movimentando a economia, gerando emprego e renda para a nossa cidade, que é isso que nós estamos buscando. É deixar realmente um legado na cidade, e um legado que realmente venha a beneficiar um conjunto de ações, não somente uma intervenção viária. Um benefício que já poderá ser sentido com a aprovação e início da construção do Translog, é a criação de empregos, como afirma o diretor do Sindicato da Indústria Metal Mecânico do Ceará. Os recursos que venham a ser alocados aqui na região, com certeza vão gerar retorno de emprego, de posto de trabalho, e com certeza uma riqueza maior da população que precisa aqui. A gente precisa manter a população aqui do município Maracanau ocupada, com um bom nível de salário, com um bom nível de emprego, e todo recurso, todo investimento que for feito aqui na região, com certeza vai trazer retorno imediato para a população. Outra vantagem após a conclusão da ampliação e melhoria da malha viária, é a chegada de novas empresas, que podem abrir portas para os estudantes, como destaca o diretor do Instituto Técnico Federal do Ceará, em Maracanau. Para nós que fazemos a formação dos futuros profissionais, é muito importante, porque nós vamos ter um mercado cada vez mais aquecido, e as parcerias constantes nessa ampliação da infraestrutura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto